Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Oi meus amores, tudo bem pessoal? Hoje o dia está um pouco mais ameno, temperatura mais gostosa e nós estamos aqui, para que pessoal? Vamos pastorar, aqui estamos, pé de caju, deixa eu ver vamos ver o pé de caju, não deu para ver nada não, porque nós vamos mostrar para vocês o que está acontecendo aqui a disputa é grande, apareceu atrás da nininha, vem mais para cá um pouco você fez, mais um pouquinho vocês estão vendo pessoal, se a gente não chega, tem alguém que chega primeiro, pode vir meu bem apareça, entendeu? Vem conosco e nós vamos mostrar para vocês o que está acontecendo aqui nos cajueiros E lembrando que caju é cicatrizante e delicioso, agora pouco mesmo eu saboreei um, venha conosco saborear Antes de colher o caju, opa segura o fuzil, antes de colher o caju, vamos dar uma passadinha aqui no pé de manga porque, olha essas jaca aqui, está vendo pessoal? Gente, vocês não tem noção, se vocês pudessem sentir o cheiro dessa manga E o sabor também, nossa! E o tamanho dessas jaca, olha pessoal, não, eu desafio aí, eu desafio, né? Tem gente que fala, eu como, quando chegar aqui que você vê o tamanho da lindeza dessa bruta aqui Aí vocês vão ver, antes de pegar o caju, a gente resolveu dar uma passada aqui, olha Aí pessoal, olha aí, olha, o birubirubiru não está vendo, segura aqui nininha que eu vou subir Aqui eu vou subir, a escada com cuidado, para não cair, é, cuidado, cuidado, bigurrilho Aqui E aí, deixa eu ver se eu consigo pegar É Daqui a ver, nós estamos aqui, subindo pessoal Hummm Bom demais, isso aqui é uma maravilha, uma benção de Deus nas nossas vidas, pessoal Isso aqui é só no sertão, pessoal, sertão brasileiro, né? Sertão pernambucano, olha aqui, ó Como é que a pessoa pode dizer que é um pessoal que passa fome? De que jeito passa fome? O pessoal passa muito bem Olha só Daqui por diante, fevereiro, março, nós estamos aqui desse jeito, ó Tá certo? Agora nós vamos descer ali nos cajus ali, ó Entendeu? E vocês vão ver Como é que é? Só benção, papai do céu Só benção mesmo Não tem preço, né? Não tem Eu passaria um doido pra colher também Nós vamos lá Essa época que a atenção é Tem que redobrar a atenção, né, Nininha? Sim, mas tem umas Umas lindinhas A gente planta E quem é que come primeiro? Somos nós? Não Não Entendeu, pessoal? Olha só, ó Olha aqui, ó Tá vendo, ó Eu passei aqui agora pouco, pessoal E tinha passarinho aí, ó Ela se deliciando, olha só Já tem no chão, pessoal, ó Olha como é que tá, ó Tá vendo, ó É rápido demais É rápido demais Esse processo, ó Olha o que é que elas fazem, ó Aqui, ó Vamos mostrar Abelhinha Arapuá aí dentro, aí, ó Tá vendo, ó A safada Mas chega por aí Que uma parte a gente ainda aproveita Delicioso Tá docinho Tá lá em cima, ó Tá vendo, ó Eu vou puxar a galha Ai, que lindo Entendeu? É Eu vou puxar a galha Vai, Nininha Mas tem jeito Ui Mas isso ali já tá bom É, vou pegar Ó, pessoal, ó Aquele comprido, ó É Três, ó Tá vendo, ó Três juntos, ó Tem outra ali grandão, ó Tá vendo, ó Aqui é da espécie amarela Mas vamos buscar o mesmo Entendeu? Esse comprido aqui, ó Só que ele não tá maduro ainda Acho que amanhã Ou depois da manhã Já O que você acha? Se as Pode tirar, Nininha Senão elas vêm primeiro Que a gente É, ó Aqui A briga é desse jeito, pessoal Que caiu aqui Ô, rapaz Olha o fruto tropical, aí, ó Delícia Abacaxi É delícia, aí, ó Ó, tá vendo, ó Vai lá, amor Dá a volta naquele lá Ó, tá vendo Cuidado pelo chão, né Ó, a Nininha Que tá Falei pra ela Nininha Põe a bota Põe a bota Ó, meu bem É esse aqui? Isso Ah Esses aqui Nós tem um aqui, ó É Ele tá, ó Ele já Já tô comendo Olha aí, ó Olha só, rapaz Que abelhinha safada Você vê esse cacho, pessoal Ó Olha ali, ó Tá vendo, ó Ó Deixa eu dar um zoom Vem cá, meu bem Eu vou dar um zoom ali, ó E aos Quero, quero Quero, quero Não ataca aqui, não Mas demais, ó Sofreu Sabiá Olha aqui, ó Tá vendo É um cacho, ó Ó Tá vendo, ó Olha aí, ó Eles estão aí, ó Só que aí Essas danadas Eles vêm primeiro Aqui, pessoal Ó a outra aqui, ó Tá vendo, ó Ó, ó, ó Eu colhi um ainda pouco E levei lá Nós chupamos já a Nininha Segura aqui, meu bem Que eu vou Eu vou tentar Abastar essa galha Aqui, ó Pra gente poder pegar Qual é? Aqui Vê, né? Segura aqui, ó Aqui Aqui, ó Olha aí, ó Tá vendo aí? Tá? Uhum Uhum Um pouco mais pra trás, Nininha Aí, olha aqui, ó Tá vendo, ó Tá vendo mesmo agora? Sim O cachorro aqui, ó Pegando Isso, bebê Tá vendo, ó Uhum Olha só que maravilha Aqui, não 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 solta não, peraí Tem um grandão que pula lá Lá na frente, né? Isso Cuidado, meu bem Posso não estar abaixando tanto assim, né? Dói Olha que diferença Olha aí, tá vendo? Uhum Olha só que maravilha, né? Olha só que maravilha, né? Uhum E aqui tem mais, ó Tá vendo, pessoal? Nordeste Nordeste é uma benção, pessoal Novado seja Deus, né? Glória a Deus Só maravilha, viu? Eu vou pegar depois, né? Só benção de Deus, né? Olha só Tá vendo? Isso aqui, ó Pra mim Pra Nininha E pra nossa filha Pra nosso irmão Pra meu irmão Tá ótimo Entendeu? Aqui a gente faz suco, ó Olha aí, ó Tá vendo, ó? É desse jeito, ó Ó Tem mais lá, ó A bacia de caju, ó Como chama? Em inglês É cachorro Eu fico receio um pouco de pegar De ter marimbondo, sabe? Ah, tá não Nessa hora aqui Tá só as arapuás, né? É, né? É Estão só as arapuás Vamos ver se tem mais algum Olha aí Estão comendo tudo Abre, acha Acha também Com calor Olha outro Eu não sabia Que já estava madura Peraí, deixa eu chegar Olha aqui, ó É a arapuá dentro, ó Aqui, ó Tá vendo? Olha aí, ó Ó Isso Docílimo, doce, 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 doce Como a vida deve ser, né? Maravilha Que Deus seja louvado para sempre Deus abençoe todos os nossos amigos, né? Pessoal Feliz de quem pode ter uma oportunidade dessa, né? Entendeu? Tá aqui Colhendo, ó Do pé Eu jamais Jamais imaginei Jamais Jamais imaginei Mas Deus tinha surpresa Para a gente Olha aí, ó A bacia é pequena, né? Uns estão meio É Arrachadinhos Mas, olha aí, ó Nós estamos enchendo, ó Tá vendo, ó Tem um outro ali, ó E eu vou tirá-lo O chão já tá Tá cheio, já O chão tá cheio Dessa maravilha, né? Vamos ver Um chão mais, né? Terra de gigante Olha aí Mais um Que ele vai madurar E que benção Olha esse outro pé, ó Grandão Mas vamos ver se a gente vê algum Ele tá ali com É que elas não deixam, pessoal Olha aqui, ó Arrastando no chão, ó A gente fala que o pé é grandão Tem tamanho safadeza? Não Ó, tem outros ainda, ó Pra Pra crescer Pra desenvolver, né? Uma benção Achou algum aí, meu bem? Só tem verde, né? E novinho ainda, né? Novinho E elas Estão atacando Bastante, pessoal Bastante Essas arapuas, ó Tá vendo? Essa aqui precisa dar uma podada, né? Ele é grande esse pé E é perigoso Cheio de folha Embaixo Não é? Uma delícia Olha elas aí, ó Arapuai, tá vendo? Vocês estão vendo? Uma castanha de todo tamanho, ó É E elas aí, ó Pousando, ó Tá vendo? É desse jeito Ah Olha aqui, ó Tá vendo? Olha aí, ó Olha aí, ó Que lindeza, ó Ó Maravilha de Deus, hein? Olha aí, pessoal Tá vendo? Daqui até Março do ano que vem É só colheita, ó Esse daqui uns dias Ele tá maduro aí, ó Esse é do amarelo também? Oi? Esse é do amarelo também? Aqui os cajus que a gente tem desse lado aqui E do outro são amarelo Só temos um pé ali na frente Que é do vermelho, né? É, que foi um presente do nosso amigo Alex de Recife Ele comprou de um produtor aí Na Paraíba, eu creio E mandou aqui, né? Postou pra gente Tá certo, pessoal? Nós vamos ficando por aqui, né, Nininha? Isso E agradecendo, né? Só gratidão a Deus, né? Porque Deus tem dado tanta coisa pra gente, né? Coco Mandioca Caju Manga Abacaxi Saúde, né? Graças a Deus Às vezes a gente fala assim Às vezes a gente fala assim Ah, eu não tô bem, né? Mas a gente fala que não tá bem Mas a gente pensa assim Que tem tantas pessoas no leite de hospital Que não anda, que não fala Que não tá enxergando Que não tem força Não tá se alimentando Não tá se alimentando Só a misericórdia de Deus Então, assim, é só gratidão mesmo Tudo, né? Tudo, né? Tudo que Deus nos dá, né? Então é só gratidão a Deus e os amigos, né? Porque graças a Deus Hoje a gente pode dizer, né? Que hoje a gente tá bem, né? Tanto eu quanto você, né? E principalmente você, né? Porque os amigos ajudaram, né? Colaboraram, exatamente O sertão mamueiro dele, né? E fez o trabalho Fez aquela campanha maravilhosa, viu? Nilcinho também E Tainá, Nilcinho e Tainá E Deus abençoe grandemente, não é? Todo esse povo aí Maravilhoso, né? Meu xará Genil do Nascimento Lá da capital Não é? Seu Manuel Bezerra Irmão Manuel Bezerra A Cleo A Cleo A Gilmara A Gilmara A Arraia de Batista Por aí de Batista Gislene Gislene É A Argentina A Argentina Luz e o Beto Exatamente Ana Gaúcha Ana Gaúcha A Rosa Maria Lá de Manaus E todos vocês Que nos ajudaram E continuam orando por nós Nós precisamos sim De orações Se perdendo, pessoal Tá vendo? Nós precisamos sim De orações E nós temos É nosso dever De estar orando Pelos outros, né? Exatamente Também Quero também mandar Um abraço todo especial Para a irmã Mersa E o Paulino Exatamente De Sapeaçu, né? A família Monteiro Em Sapeaçu, Bahia, né? O Henrique A vovó, né? Henrique Vovó Valdemira Em Caruaru Isso Tá certo, pessoal? Vamos ficando por aqui Conforme a gente vai lembrando A gente vai mandando mais abraços E gratidão A todos vocês Fiquem com Deus, meus amigos Que Deus abençoe todos vocês Tchau Tchau